O que um projeto precisa para se destacar, na minha opinião? Três elementos. O primeiro, agregar valor de negócios. Então, onde eu vou desenvolver algum tipo de projetos, eu preciso agregar algum tipo de valor diferencial para a estratégia da minha organização. O segundo, realmente estar alinhado com a estratégia e o propósito de para onde a minha empresa ou a minha organização está se dirigindo. E o terceiro, é integrar pessoas e recursos com talento para fazer o projeto acontecer. As ideias e a inovação vêm da interação humana e vêm da conexão entre as pessoas. Eu acredito que esses espaços consigam trazer esses componentes, de alguma forma, fazer com que as pessoas se conectem, que as ideias consigam se construir e se desenvolver. Então, quanto mais eventos desse tipo e mais incentivos se dê para esse tipo de eventos, acredito que mais inovação teremos na região e no país.